E aí galerinha batuta, beleza? Amanhã nós teremos a rainha de todas as clássicas, Paris Roubaix Uma das provas mais fantásticas do campeonato mundial Vale a pena conferir, então fica muito atento Paris Roubaix 2019 Mas nós vamos falar hoje, Specialized Roubaix 2019 Bom gente, é uma bicicleta fantástica, uma das bikes que existe mais tecnologia inserida no mundo Eu vou passar um vídeo dessa bicicleta que nós tivemos a oportunidade de conhecer No Test The Best Specialized realizado esse ano, aqui no Estado Espírito Santo Então fica atento, a tecnologia utilizada de construção do quadro da Roubaix 2019 Ela sobrepuja a muitas e muitas bikes, como uma bike de endurência Mas você pode ter certeza que ela não deixa a desejar em absolutamente nada Em qualquer outro modelo, desde que seja a Starmax SL ou até mesmo as Venge Mas por que? A Specialized tem uma parceria monstruosa com a McLaren Todos nós conhecemos a fantástica fábrica de carros maravilhosos McLaren E essa parceria originou numa suspensão, numa suspensão para Speed Que fica integrado na espiga do garfo São 20 milímetros de curso Essa suspensão tomou-se o nome de Future Shocks Imagina você pedalando por essas estradas abençoadas aqui do Brasil Com 20 milímetros de curso, de suspensão numa Speed Então é uma diferença fantástica Peter Sagan foi campeão da Paris Roubaix 2018 Vale a pena você procurar aí no Youtube o vídeo da Roubaix da Paris Roubaix 2018 Utilizando essa tecnologia Para essa bike 2019, várias tecnologias foram feitas Como redesenharam o quadro, certo? Além de ser redesenhado, foi utilizado a tecnologia Carbon Fat 11R da Specialized Então fica ligado aí, dá uma olhada nessa maquininha aí Veja cada detalhe fantástico Specialized Roubaix Roubaix E amanhã, Paris Roubaix Fica ligado, a rainha de todas as clássicas Pedalares, que é de ciclistas, pra ciclistas E vai lá gente, deixa aquele seu joinha aí Compartilha com os seus amigos Se inscreva no nosso canal Aquele grande abraço Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva. 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 Se inscreva.